Sou feiticeira, sim, sou feiticeira. Olá, pirralhos e pirralhas que me adoram. Olhem só o que eu ganhei. Uma agulhinha todo meu. Agora eu vou poder gravar meu vlog quando eu bem quiser. E hoje eu acordei com um desejo de comer alguma coisa diferente, com um sabor mágico. E eu fiquei pensando, onde eu poderia encontrar essa coisa diferente? E olhem só o que eu encontrei. O livro de receitas da Minha Bisa Aberta. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Bolo de laranja com calda de escorpião caramelizada? Não. Bolo de cacau com faísca cósmica? Não, não. Bolo glacial da grande bruxa aberta? Uau, pirralhos. É esse mesmo. O bolo glacial da Minha Bisa Aberta. Vamos aos ingredientes. Uma batedeira. Ovos de fênix. Um pedaço de iceberg. Leite de pedra vulcânica. E farinha. Pronto. Viram que beleza? Agora vamos ao preparo. Eu vou ter que bater tudo. Ah, não. Que preguiça. Eu vou precisar de um assistente. Quem no prédio azul serviria como um bom assistente de cozinha? Já sei. Ei, o que eu tô fazendo aqui? Oi, Pipo. Fala oi pra galera. Diga oi pros pirralhos. Que pirralhos? O que tá acontecendo? É que eu tô gravando um vlog e tem um monte de pirralhos, assim como você, que vão nos assistir. Não é pirralhos? Ah, tá. Oi, galera. Tudo bem? Eu sou o Pipo e, Perenice, não tinha um jeito melhor pra me convidar? Mais normal, sabe? Tipo, mandando uma mensagem? Pipo, eu detesto coisas normais. E eu detesto perder tempo. Hoje nós vamos fazer o bolo glacial da minha bisaberta e, como você é filho de cozinheiro, eu achei que você serviria pra alguma coisa, né? Então, anda logo, antes que os pedaços de iceberg derretam, vai? Reta, feiticeira folgada. Que bolo glacial é esse? Ah, Pipo, você só tem que bater esses ingredientes aí, vai. Você é meu assistente agora. E quem disse que eu quero ser seu assistente? Tô fora. Que tolice dizer não pra Beranice. Bom, agora, pelo menos, você vai ter uma utilidade. Vai ser xícara pra me ajudar a medir a farinha. Ei, Beranice, me tira dessa forma de xícara. Só se você topar me ajudar. Tá bom, ajudo. Que bom que você quer me ajudar. Pipo xícara volta a ser pipo gente. Agora, mãos à obra. Tchau, tchau. Prontinho. Agora é meu toque final de chefe. Prontas azuis. Que maneiro. Abre assim, o mais lindo bolo glacial desta era. E todo feito por mim. Deixa, xirar uma foto. Por você não, né Berenice. Por nós. Nós? Mas eu que escolhi a receita. Eu que fiz a arte. Você foi só uma... Batedeira humana. E vocês, pirralhos, gostaram? Eu não falei que seria mágico. Ah, Berenice, assim não vale. Poxa, eu me sujei todo, deu o maior trabalhão. E você ainda vem dizer que fez o bolo inteiro sozinho? Ih, Pipo, seu tempo como assistente acabou. Tchauzinho. Bom, birraros, agora eu vou experimentar esse bolo. Mas antes, como eu sou muito legal, eu vou dar um pedacinhozinho para o meu assistente. Não, 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 Berenice, hoje eu tomei ruim da barriga, sabe? Eu vou nessa, tchau. Ai, o que é isso? Tem pimenta! O bolo era de gelo, era a preferência. E agora minha boca tá pegando fogo. Esse birralho me paga. Que assistente ruim eu fui arrumar. Ai, droga, eu vou beber água. Rapidinho e daqui a pouco eu volto. Até a próxima, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.